Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje eu trago um chá medicinal que vai ajudar a combater a dor de barriga e também a diarreia. Aproveito para convidar para quem ainda não é inscrito para se inscrever, que assim você não perde nenhum conteúdo. É o chá da folha da goiaba. Ele previne e trata a diarreia, dores estomacais, auxilia na digestão, ajuda a reduzir também os níveis de glicose no sangue e também do colesterol ruim. Então a gente vai estar fazendo o chá tanto das folhas como também do broto. Eu separei esse punhado de folhas, já está higienizado e eu vou estar fervendo em um litro de água. E você vai estar consumindo esse chá em temperatura ambiente de meia e meia hora. Quando a sua crise de diarreia ou dor na barriga passar, você pode suspender o chá e tomar uma vez por dia. Aqui o chá está pronto para o consumo, mas se você quiser ajudar a repor os sais minerais que a gente acaba perdendo quando a gente está com diarreia, você vai acrescentar uma colher de açúcar rasa e uma pitadinha de sal no seu chá. Mistura e pode consumir. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal que aí você não perde nada. Até a próxima, tchau! E aí